Fala meninos que falou Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal dessa vez com o Skibe de Toalete.exe, velho. Sim, finalmente, finalmente o Skibe de Toalete chegou na versão .exe, que praticamente é aquelas versões super assustadoras de personagens insanos. E hoje a gente vai jogar e vamos ver o tanto assustador que tá essa parada. Com certeza, mano, com certeza, hoje a gente vai ter que, mano, eu vou ter que pegar até uma fralda da minha filha ali, porque, mano, eu acho que o bagulho vai ser louco aqui, vai dar muito jump scare. Então, mano, se preparem, velho. Olha isso, mano, olha o G-Man, olha a situação do, mano, eu tô com medo, velho. Mas bora, play game e bora jogar. Então se você é novo no canal, se inscreve aí se você gosta de Skibe de Toalete, pop play time, FNAF e joga o Skibe de Toalete em geral, beleza? Vamos lá, meninos, vamos jogar e ver como que é esse game, velho. Que isso, mano? Que isso, velho? Skibe de EXE, Remastered. Nossa, o jogo é tudo escuro. No, o jogo é todo escuro, meninos. O que é isso, cara? Trancado, mano. Não consigo interagir com as coisas? Não sei, velho. Olha pra cima, olha pro lado. Tá fechado aqui, como que eu saio? Com certeza deve ter alguma coisa por aqui. Dá pra tirar isso daqui? Não, dá pra tirar isso daqui também. Dá pra erguer a cama também? Onde que eu vou pegar essa chave, mens? A parada tá trancada, mano. Eu não consigo sair, velho. Deve tá por aqui essa chave, mano. Aqui, achei. Tem um graveto aqui, tá vendo? Peguei. Ah, é como se fosse um clips. Nossa, eu abri a porta com clips. Hello! Hi! Skibe de EXE! Mas tô com medo, mano. É melhor chamar eles. Pra gente saber onde que eles estão, cara. Porque o jogo tá muito quieto, mens. E jogo quieto... Por que tem uma máscara da Vayne aqui, mano? What the fuck? Tem uma máscara da Vayne ali, velho. Quando o jogo tá quieto, mudo... Totalmente quieto, é porque vai dar merda. Óbvio. Por que não tem som, velho? Nossa senhora, cara. Hello! Eu nem sei o que eu tenho que fazer, mano. Só sei que... Oxi. Hello, senhor. Tudo bem aí, cara? Eu tô preso aqui, velho. Eu precisava sair desse lugar. Eu precisava sair, velho. Mas você não saiu também, né? Por isso que você virou esse esqueletito. Não consigo fazer nada aqui, mano. PC desligado. Não consigo mexer em nada. É como se aqui tivesse energia, tá ligado? Aqui não abre. Ok. Bora. Caramba, por enquanto nada dos skibs, velho. Hello! Hello! Parada de fazer experimentos aqui. A tabela periódica. Nossa, eu odiava essa parada na escola, velho. Sério. Tinha que decorar, mano, a tabela. Eu nunca consegui decorar na minha vida, velho. Vamos lá. Aqui não tem mais saída. Já entramos nessa porta. Já entramos nessa porta. Vamos voltar aqui pra cá agora. Vamos continuar. Tem uma porta aberta aqui, mensa. Hello! Aqui é onde que a gente tava. Ok. Vamos pra cá. Tem uma porta aqui que ela não é aberta. Vamos pra cá de novo. Calma. Aqui a gente entrou. Vamos seguir reto aqui, então. Preciso de uma chave pra entrar aqui. Preciso de uma chave pra entrar aqui. Com certeza a chave deve estar escondida em alguma daquelas salas, velho. Com certeza! E por enquanto não apareceu nenhum jump scare. Mas quando a gente encontra essa chave, eu tenho certeza absoluta que um jump scare vai pular na nossa cabeça. Não, certeza tá aqui dentro, ó. Deve estar em cima de alguma mesa ou alguma coisa assim do tipo, tá ligado? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui também não tem nada. Aqui só tem um computadorzito. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Mano, esse jogo tá muito quieto, velho. Esse jogo tá muito quieto, mano. Eu tô até estranhando. Porque não era pro jogo ser quieto desse jeito, cara. Era pra aparecer alguma coisa. Tem um fogo ligado aqui, senhor! Você sabia que dá incêndio deixar as paradas ligadas? Vamos lá. Pra cá. Nada aqui também. Só o esqueletito. Será que tem alguma coisa no esqueletito, mano? Não. Aqui a chave. Achei. Caramba, mano. Vai ter jumpscare agora. Mano, se preparem, velho. Se preparem, velho. Hello? Voltamos pro corredor, pra cá. Ok. Eu já tô preparado, velho. Oh. Providência. Deve ser a fábrica ou alguma coisa que acabou criando os personagens, né? Hello? Que isso, mano? Será que a gente tá no laboratório dos Skibid, velho? Mano, eu tô começando a achar que a gente tá no laboratório dos Skibid, velho. Vai dar ruim. Óbvio que vai dar ruim. Caramba, velho. Óbvio que vai dar ruim. Mais que claro que vai dar ruim. Mais que óbvio que vai dar ruim. Mais que tudo vai dar ruim. Skibid.exe. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que ia ter jumpscare, mano. Caramba, velho. Eu já tava esperando o jumpscare na minha cabeça, mano. Eu só não entendi como que ele atacou a gente. Mano, que susto, velho. Que susto. Mano, eu já tava esperando o jumpscare na minha cara, mens. Tá, pelo menos a gente sabe onde que tá as paradas, velho. A gente não vai precisar ficar andando que nem maluco mais. Vamos lá. Tá na última sala aqui, né? Aqui no alvo e tá do outro lado. Tá pra cá. Ai, mudou as posições, velho. Sério? Tá pra cá, ó. A chave tá aqui. Peguei, ok. Eu não sei o que tem que fazer depois que a gente liga a parada, velho. Tá ligado? Eu preciso saber o que tem que fazer. Porque a gente mexe na energia e simplesmente dá merda. Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui é um lugar pra gente ir. Aqui é o lugar onde a gente puxa a alavanca. Vou entrar em tudo primeiro pra gente ver o que tem que fazer. Aqui é um lugar... Tá escrito alguma coisa aqui, sei que eu não consigo enxergar. Ah, não toque. Tá falando pra não tocar, velho. Ó, não toque. No Lego. Ok. Eu acho que a gente não pode tocar em nada aqui, senão o bicho ataca, tá ligado? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a gente vai ligar a energia e não vai tocar mais na parada ali. Porque senão vai dar merda. Vamos lá. Boa. Eu não vou tocar, mano. Eu só vou entrar lá dentro. É um TV Man, velho. Tá. Tá, a pergunta é o seguinte. Quando que simplesmente eu desligo a energia, simplesmente ele ataca a gente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando ele ataca a gente, ele simplesmente fica puto e mata a gente. Então a gente tem que tomar cuidado com essa parada, velho. A gente não pode entrar naquela sala. Porque eu acho que se a gente entrar naquela... Sala, vai dar merda. Tamo direto aqui. Primeira sala aqui. Pega a chave. Só que a merda é o seguinte, mano. Ele ataca a gente, não importa onde a gente esteja, tá ligado? Será que eu consegui abrir outra porta com essa chave? Não, eu preciso de uma chave pra entrar aqui. Tá. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Vou puxar aqui. Vou entrar aqui. Calma, eu não sei onde que ele tá. Falaram que não era pra gente entrar naquela sala, né? E não tocar em nada. Energia desligada. Ele não tá aqui. Senhor, eu não tô tocando em nada. Ok, eu preciso descobrir aonde que eu vou, tá ligado? Porque o lugar é bem grande, mano. O único lugar que tem pra gente ir mesmo... Ó. É o TV Man. O único lugar que a gente tem pra ir mesmo é naquela porta onde a gente tá precisando de uma chave também. Só que como que a gente vai naquele lugar se simplesmente tá trancado, velho? Ferrou. Ai, não vai dar tempo. Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Beleza. É, desligar uma energia. Provavelmente, provavelmente, depois que a gente desligou a energia, talvez a chave das celas, né? As portas das celas devem ter aberto. Porque tinha uma cela que ela tava completamente fechada. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Ok. Vamos entrar nas salas aqui meio que correndo. Vamos. Nossa senhora, que susto. Aqui também não é. O legal é que a gente consegue se esconder embaixo das mesas. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele parou na porta. Calma. Vai embora, senhor. Não, 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 não. A máscara sumiu. Ah, não tá aqui. Ok. Sela fechada. Tá tudo fechado, mano. Pra onde que eu vou? Tá tudo trancado, mano. Não tem lugar pra ir, tá ligado? A gente tem que fazer alguma coisa por aqui. Achei. Passou reto, calma. Deve ser por aqui. Que é bastante espaçoso. Deve ser muito aqui, velho. Vamos olhar tudo em cima das mesas pra ver se a gente encontra alguma coisa diferente. Só que olhar rápido, tá ligado? Porque se a gente mosca, a gente morre. Tem pra cá pra ir também. Realmente, eu nem sei onde que eu tô, velho. Eu só tô andando, mano. Calma. Hello? Tá muito escuro isso daqui, velho. Meu Deus, é como se fosse uma backroom, velho. Como que eu vou andar nessa parada se o parado é uma backroom? Mano, olha, é um labirinto infinito, velho. Mano, a parada é uma backroom, velho. Nossa, a gente voltou pro começo. Calma, tomar cuidado com ele, velho. Eu só não quero morrer pro TV Man, mano. E eu acho que esse TV Man, ele deve tá com parasita no corpo. Por isso que ele tá atacando a gente. Porque aqui é a base dos Skibid, tá ligado? Não é dos TV Man, dos Camera Man. Calma. Vamos. Devagar. Quando ele aparece, toca música. Então, ele tá longe, eu acho. Será que a gente precisa achar uma chave ou alguma coisa assim do tipo, velho? Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Em cima das mesas, deixa eu dar uma olhada em cima das mesas. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Vamos olhar em cima de todas as mesas pra ver se a gente encontra alguma coisa, tá ligado? Não. Não, não. Não. Não, eu tô tenso, cara! Ele tá vindo! Meu Deus, eu vou por aqui. Vou por aqui, é o único lugar que eu tenho pra ir, tá ligado? Não tem outro lugar pra me esconder! E ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo que nem maluco, mano. Ele tá vindo que nem maluco! Vou pra cá. Não, pra cá a gente já foi. A chave. Encontrei a chave. Ele tá vindo, velho. Ai! Calma. Bora, 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 que dê uma olhada nele, dê uma olhada nele! Vamos, vamos aproveitar, vamos aproveitar que ele tomou um olhé, velho. O Rukuna, a única coisa ruim é que ele pode ir pela outra porta, velho. Ele precisa andar de frente com a gente. Vamos, vamos, que eu acho que isso daqui é a porta pra saída, velho. Ele foi pela outra porta, velho. Calma. Foi embora, foi embora, foi embora. Calma, respira. Olha ele lá na frente, mano. Tá voltando, corre! Meu Deus, eu não sei pra onde que eu vou, cara! Era pra gente ser aliados! Se eu correr pra cá, eu vou meter o pé, velho. Foi pra lá de novo. Calma, eu vou apagar a luz. Eu vou com a luz apagada, porque com a luz apagada eu consigo enxergar o mapa um pouco. Olha, ele tá lá na frente, se liga. Ele tá com a luz apagada também, mano. Ele apagou a luz pra gente não saber onde que ele tá. Nossa senhora, velho. Corre. Corre, mano. Eu vou ter que correr muito, velho. Eu não vou ficar aqui, velho. Eu vou tentar ir pela outra porta. Calma. Tá vindo pra cá. Corre. Corre, corre, corre. Ele vai vir pra cá agora, é certeza. Vamos. Mano, eu preciso encontrar aquela porta que a gente encontrou, que a gente saiu lá naquela sala, tá ligado? Aqui, ó. Deve ser aqui. Não abre, velho! Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo, velho? Eu não sei nem onde que eu tô mais, mano. Ele tá ali. As portas não abrem, velho. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer de novo. Não vai ter como. Não vai ter como. Não vai ter como. Não vai ter como. Vamos, 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 vamos. Ai, ele tá aqui! Ok. Oh! Oh! Quanto corpo, velho. Quanto corpo, mano. Tá, eu cheguei a pegar uma carta e a carta falava que simplesmente eles estão fazendo experimentos com válvulas. Alguma coisa assim do tipo, tá ligado? Será que são experimentos com esses personagens? Não sei, mano. Talvez eles devem estar se fazendo experimentos pra novos inimigos. Corri! Fugi! Caramba, velho! Morri! Que? Caramba! Antes de eu encontrar essa sala cheia de gente morta... Oh! Ah, é na backroom, mano. Eu sabia, velho. Eu sabia que a gente tava nos backrooms, mano. Continua. Antes de eu encontrar uma carta... Simplesmente eu não encontrei essas chaves e tudo mais. Eu encontrei uma carta falando que eles estavam fazendo experimentos pra ir contra os inimigos. Fazendo experimentos com os inimigos. Então por isso que o TV-Man, ele estava ali na base dos Skibit. Porque era um experimento que o inimigo estava fazendo com ele. Muito bom esse jogo do Skibit.exe. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, o Góde, o Pop Play, tá? Me finalize. Se inscreve no canal e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Comenta o cachalho do vídeo com a cachalho do jogo. Valeu, falou e fui. Se inscreve, ativa o sininho.